Chegou, chegou, a turma do Lito, alô Alisson CDs, alô Coquistas CDs, DJ Bruno Mix, Fael Mix, tamo junto hein O pai dela, ela é santa, pra mãe dela, ela é moça, o pai dela, ela é santa, pra mãe dela, ela é moça Vou te contar um segredo, o que faz é só garota, vou te contar um segredo, o que faz é só garota Precisa ficar com pena, porque eu não sou mais moça, na hora da putaria, carinha Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto com força, eu boto, eu boto, eu boto Alô Coscova CDs, alô Thales CDs, alô Henrique CDs, Sancreo CDs, Leandro CDs, Tamo junto hein O pai dela, ela é santa, pra mãe dela, ela é moça, o pai dela, ela é santa, pra mãe dela, ela é moça Vou te contar um segredo, o que faz é só garota, vou te contar um segredo, o que faz é só garota Precisa ficar com pena, porque eu não sou mais moça, na hora da putaria, carinha Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Siga lá no Instagram, arroba turma do Lito Oficial Um alusão pra todos os paredões do meu Brasil, e som de mala Solta o grave porra Alô meu parceiro DJ Bruno Mix Sou puta, um vaidoso, eu sei que elas gostam Eu sou da favela, vou te fazer uma proposta, cê tá gostosinho, rebola aqui pro pai Comigo é sem maldade, tenho preconceito não, eu pego a pretinha do peitinho e a do mundão Então soca, soca no rabetal Toca com o preso, então soca, soca no rabetal Toca com o preso, então soca, soca no rabetal Toca com o preso, que nós é pretinha do peitinho e do mundão Vou socar, vou socar, vou socar no rabetal Vou socar, vou socar Tom soca, soca no rabetal Vou socar, vou socar, vou socar no rabetal Vou socar, vou socar Tom soca, soca no rabetal Alô meu parceiro Massacre Cara pintada MC Gustavo e o Polêmico Tamo junto Brand Record desgravações O bagulho é o seguinte Pela visão Sou puta, um vaidoso Eu sei que elas gostam Eu sou da favela Vou te lançar minha proposta Senta aqui pro pai Rebola com força Comigo é sem maldade Tenho preconceito não Eu pego a pretinha do peitinho e a do mundão Que mais é pretinha do peitinho e do mundão Então soca, soca no rabetal Toca com o presão Tom soca, soca no rabetal Toca com o presão Tom soca, soca no rabetal Toca com o preso Que nós é pretinha do peitinho e do mundão Vou socando, vou socando Vou socando no rabetal Vou socando, vou socando Tom soca, soca no rabetal Vou socando, vou socando Vou socando no rabetal Vou socando, vou socando Tom soca, soca no rabetal Eu soco, eu soco, eu soco no rabetal Eu soco, eu soco, eu soco no rabetal Vem com a turma, vem! Essa aqui também toca na carretinha melodia Alô meu parceiro Jardes, do acervo nilsk.net Tamo junto, é pai! Velha e pina toda louca, é lá que representa Gosta da pegada, fala que o pai não aguenta Se tá gostosinho, brota que eu vou te ensinar Eu venho travando tudo que a turma vai te pegar Eu venho travando tudo que a turma vai te pegar Mas só quando eu sentar, vou te minutizar Com o meu rebolar, te deixa louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, que a onda tô volto Sento rebolando, te olhando, te estigando Tu vai me botando, socando, e eu gostando Sento rebolando, te olhando, te estigando Tu vai me botando, socando, e eu gostando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Senta, senta gostosinho, bota aqui, 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 E eu gostando Sinto rebolando Te olhando, te estigando Tu vai me botar no seu cara E eu gostando Siga no Instagram Arroba Tumamolito Oficial Que soliu é esse, Brad Beach? Alô, Edmilsky CDs Alô, Lobo CDs Mike Suelz CDs Gustavo CDs Já tô CDs Eu é o tio CDs Tamo junto, hein? Na frente do paredão Sempre rola uma disputa Uma desce a tcheca A outra joga a bunda Na frente do paredão Sempre rola uma disputa Uma desce a tcheca A outra joga a bunda Desce a tcheca 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 Joga a bunda Nos paredão assim, ó Desce a tcheca Joga a bunda Desce a tcheca, joga a bunda Agora eu quero ver se elas faz Agora eu quero ver se elas faz Hip na bunda com a mão pra trás 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 Alô meu parceiro, ativa divulgações RC divulgações, Zaga Produções Pula, pancadão, alô meu parceiro, Cláudio da paredinha, vamos, tamo junto, hein pai Na frente do paredão, sempre rola uma disputa Na frente do paredão, sempre rola uma disputa Uma desce a tcheca, a outra joga a bunda Uma desce a tcheca, a outra joga a bunda Desce a tcheca, joga a bunda Desce a tcheca, joga a bunda Desce a tcheca, joga a bunda Agora eu quero ver, se ela faz Agora eu quero ver, se ela faz Hip na bunda com a mão pra trás Hip na bunda com a mão pra trás Na frente do paredão Chegou, 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 a turma do litro Alô meu parceiro, Guilherme CDs Música Planete Tamo junto, hein pai Médico, Médico, filha da puta Não fica com pena, pode me fuder A novinha viciou Na pegada do maloca Me chama de dia e de noite Quer sentar na minha piroca Pediu pra manter a postura Porra nenhuma, eu vou te comer E se o filha da puta não fica com pena, pode me fuder E se o filha da puta não fica com pena, pode me fuder Se eu bato com pressão, eu foto, eu foto, eu foto, eu foto Se eu foto com pressão Se eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Se eu bato na pressão Eu foto, eu foto, eu foto, eu foto Se eu foto com pressão Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Se eu bato com pressão Alô meu parceiro É o tio CD MSU Divulgações Das Lões CDs Google da mídia Tamo junto, hein pai Alô, Del Marcos, divulgações A Nauria viciou na pegada do maloca Me chama de dia e de noite, quer sentar na minha piroca Pediu pra manter a postura, porra nenhuma, eu vou te comer Se filha da puta não fica com pera, pode me fuder Eu tapo na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de quatro de lado de frente de costas Hoje eu quero ganhar uma cansa de piroca Eu fodo com pressão, eu fodo, eu fodo Eu bato, eu bato na pressão Eu fodo, eu fodo, eu fodo, eu fodo Eu fodo com pressão Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Eu bato com pressão Alô meu parceiro, o rei do faroete Tamo junto, ei pai Vem com a turma do Lito Alô meu parceiro, o Guga do rosto dos atletas Vem com nós Procobre CDs, valem autodivulgações Maluquinho CDs, Henrique CDs Vem com a turma do Lito 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 Vem com o sitzen Lito Filma do Lito Vem com o Chartinho